O monte é terra, na glória, na luz A água que nasceu E faz o dia que eu sou Fiquei melhor que eu E hoje sou livre Pois eu me convive E me fiquei E me chiquei melhor E me Na lá 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 Fiquei melhor que eu Amém Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Em mim De mim Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém meus irmãos Louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus continua abençoando estes jovens Que aí louvaram Ao Senhor nosso Deus Glória seja dado O nome do Senhor Nós vamos neste momento Ouvir o coral Louvar Ao Senhor Enquanto o coral está louvando Vamos continuar Dando liberdade ao Espírito de Deus Aleluia Glória a Deus Ouça esta mensagem Que o coral vai transmitir Aos nossos corações Estes jovens transmitiram Uma mensagem dizendo Eu sou livre Porque éramos pecadores Mas um dia O Senhor Jesus Mãe Amém Amém Amém